A Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Centro de Pesquisa Judiciais, realizou o segundo censo para identificar magistrados e familiares em condições especiais. 45 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, doença grave ou necessidade especial, de acordo com dados do IBGE de 2019. Para saber como está essa realidade no Judiciário Brasileiro, a Diretoria de Política Institucional e de Apoio para Magistrados com Deficiência ou Filhos Independentes da Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Centro de Pesquisa Judiciais, dirigido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, realizaram este segundo censo. A pesquisa contou com a participação de 833 magistrados de diversos tribunais do país e está alinhada à Resolução 343 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. O documento institui condições especiais de trabalho dos magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como os que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. O censo também fez algumas perguntas bem importantes, como se dentro do local de trabalho, como é que está a acessibilidade naquele local de trabalho do magistrado, se em razão de ter deficiência ou ter algum dependente com deficiência, esse magistrado já sofreu algum tipo de discriminação. Com isso, a Associação dos Magistrados Brasileiros pretende oferecer uma rede de apoio e acolhimento, além de coletar informações para implementar medidas efetivas para que magistrados com deficiência recebam o devido tratamento do Conselho Nacional de Justiça e da administração de tribunais. Geralmente, as pessoas que têm alguém com alguma doença, alguma deficiência, às vezes precisam de uma escuta, de uma atenção, porque a vida da família, muitas vezes, acontecem algumas intercorrências, algumas dificuldades. E a AMB quer ter esse olhar, esse olhar acolhedor, esse olhar preocupado com o lado mais humano mesmo dos magistrados e de seus familiares. A previsão é que o relatório com os dados obtidos a partir do censo seja publicado ainda este ano.